A Cerâmica O macaco Significa, por favor Ah, nós não temos um jogo de chá Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha Sim George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não Juju, Zaza, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá Não Vocês podem nos ajudar a fazer Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila Toda cerâmica começa assim Mas é mole, como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau! Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta Depois, nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora, temos duas xícaras Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras Vamos todos fazer xícaras Sim! Dinossauro O George fez um dinossauro Puxa vida, ele sempre faz dinossauros Uau! Que dinossauro assustador! Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Agora, nós pintamos Agora, nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora, nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Ah, esquecemos de fazer o bule de chá Já sei! O dinossauro do George pode ser o bule de chá Sim! Vamos enchê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles Bully! E aí